Estamos no Patos Torasso aqui, da Associação Baioa Central, no Clube Reformadores, aqui a unidade Wycliffe. Numa atividade que a gente acabou de concluir. Aqui é a região de Jacobina, Chapada Diamantina, estamos perto da Cachoeira do Gelo. Nós dormimos aqui essa noite, nós vamos dormir na próxima noite agora, perto da Gruta de Brejões. E vamos explorar essa gruta amanhã. E aí, Jefferson, vamos amarrar agora. Dá para dormir? Amarra que é amarrar aqui. É uma transa quanto aí, ó. Amarrota. É uma transa quanto? Transa dois, transa dois. Alguém pode cantar aqui essa folha aqui. Quem é que vai amarrar aqui, ó, o pessoal aqui. Cadê o Cisão? Jefferson, olha pra cá. Cisão, cadê o Cisão? Manda um alô aí. Acabamos de passar uma transa três aqui. Certo, certo. Cadê o Cisão? A barraca do índio. Beleza, então. E aí, Zé? Zé? Manda aí um recado para a posteridade aí. Aqui, ó, aqui, ó. Pode tirar. Não é tirar não, ele está filmando. Pessoal, aqui esse documentário aqui nós vamos poder assistir no YouTube depois. Manda aí um recado para a posteridade aí. Alô, pessoal. Pastor Aço 2012 é nóis. É nóis. Só que eu sou vôo nesse. Unidade Wycliffe. Unidade Wycliffe. Pronto. Sobrevivência na selva. É isso aí. Pronto, agora forma-se a unitária aqui na frente, ao lado da barraca, para tirar foto. Vamos limpar, vamos limpar a área, vamos limpar a área. Aqui, aqui falta ainda, ó. Registro fotográfico para o seu relatório. Estrutor Fernando, explica para nós o que é isso aqui. A turma do nó aqui, ó. Isso daqui é um abrigo chamado Taipiri também. Segundo o James aqui, transa. Quanto, James? Três. Entendeu? Com colchão inflável, super confortável. Dê a sua nota aí, Jefferson. A nota do colchão é nove vírgula noventa e cinco. Essa é uma barraca 43, cabe três pessoas. A prova de chuva, é porque não choveu ainda, né? Vamos fazer xixi em cima, ver se está a prova d'água mesmo? Vamos inaugurar agora, sobre o salvo. Daniel Lid. Daniel Lid, que se faz presente aqui também. Manda aí um recado para a possibilidade que nós temos também o Marcos Fizesc. Nós somos espiões da outra unidade, entendeu? Viemos aqui ver as tramóias que vocês estão fazendo. Lembrando que esse material residual aqui, vocês não podem usar na hora de vocês confeccionarem de vocês, porque foi muito trabalhoso para a gente conseguir, viu? Exatamente. Isso aqui já ali nota. Bora pessoal, forma aqui, forma aqui para a gente tirar foto. Não, a gente já está pegando a nota da equipe aqui também já. Se sobrou brasa lá do outro, então a gente aceita. Ali é só teoria, viu meu filho? De lá, mas nem só teoria, vai ter brasa não. Muito bem pessoal, da próxima nós voltamos com mais informações aqui. Limpou a frente aí?